Em um hotel de Manaus, meu encontro com Verônica da Costa Seixas, de 32 anos. Ela é apontada como a terceira pessoa mais importante da seita identificada nas investigações. Foi presa em 29 de maio, permaneceu durante três meses na prisão e hoje tem seus passos monitorados por esta tonozeleira eletrônica. Verônica é acusada de comprar a acetamina e depois distribuí-la entre os outros integrantes do grupo e até seguidores. Verônica, você está sendo apontada como uma pessoa que comprava a droga, comprava a acetamina e distribuía dentro dessa seita. Você fazia isso? Não. Você limite isso? Não. Não, isso nunca existiu. Você comprava? Comprava pra mim, né? E você distribuía essa droga? Não distribuía. O que acontecia era que nós deixávamos, ela deixava a casa dela aberta. Como os outros, ela nega a existência da seita. Mas conta detalhes importantes do funcionamento do que chama grupo de meditação. Sinceramente, você distribuía acetamina dentro da seita? Não distribuía, não havia seita. Mas eram umas pessoas que tivemos crença no mesmo livro, nas mesmas palavras daquele livro. Qual era o bastidor ali dentro? Eu chegava cedo pra meditar com ela. As investigações apontam que havia uma tentativa de expandir esse grupo, que as investigações chamam de seita. Não, a gente não havia uma tentativa, porque a gente nunca obrigava ninguém a usar, e muito menos se a pessoa, se ela chegasse na casa, ela fizesse usar acetamina. Ela quisesse usar, ela usava. Quanto tempo duravam essas sessões? O efeito dela dura uns 40 minutos. Isso envolvia um ritual, né? Não, um ritual não. Como é que isso acontecia, exatamente? Às vezes tinha reunião, mas sem uso de acetamina, não eram obrigados a usar acetamina. Muito menos a usar o psicodélico. Eles não eram obrigados a usar psicodélicos. Se tivesse essa obrigação, imagina quantas pessoas a gente não teria assustado, alguém já não teria nos denunciado, Cabrini. E por que seringas e uso coletivo? Não tinha a agulha de insulina. A pessoa que estava querendo muito usar acetamina, não tinha a seringa, ela quisesse pegar a seringa de lá e ela usava. Entendeu? Se a pessoa não tivesse problema com isso, ela não... No auge, quantas pessoas fizeram essa meditação? Eu creio que umas cinco pessoas, no máximo, assim. Quem frequentava o salão tinha acesso a esse conhecimento? Tinha. Tinha, porque havia uma mudança, né? Havia uma mudança na nossa mente, havia uma mudança nos nossos corpos. Foi a Cruz de Mário que a gente explicou que a meditação poderia ser potencializada com o uso da acetamina. Eu vi, na verdade. Eu vi eles fazendo e eu perguntei. O que que te chamava a atenção? Uma das maiores visões que ela tinha, que ela me antecipava situações que daqui a pouco aconteceu, aí eu ficava, cara, ela me falou isso antes e aconteceu agora. Diante da imagem de Dígia Cardoso totalmente alterada, horas antes de sua morte, Verônica demonstra perplexidade e depois, certo arrependimento. Você não fica chocada vendo isso? Sabendo que você participou disso, desses rituais, você não fica chocada vendo isso? Ela não ficava desse jeito, sim. As imagens mostram? Todas as vezes, eu conversava muito com ela, nós conversávamos muito eu e ela, eu falava Dígia, volta, Dígia, volta. Eu vejo que você tem muita dificuldade para descrever o que você está vendo aí, por quê? Que paz pela sua mente. Agora eu não sabia que ela tinha, que tinha esse conteúdo. Aquilo que vocês faziam visando um teórico, bem-estar, resultou nisso. Ela é uma moça que vive e ela tinha uma depressão profunda. Me dá. Me dá. Tá bom já. Olha como você dá. Você usava a cetamina para manipular pessoas? Não. Para dominar pessoas? Não. De forma alguma. Você é acusado de curandeirismo. Curandeirismo seria usar essas substâncias, usar falsos conhecimentos, propondo uma cura que jamais existia. Não, eu nunca propus cura. Eu acredito que isso... Isso remete a charlatanismo também. Entendi. Você também é acusado? Eu acredito que a cura do ser humano tenha... Você é um charlatão? Não. Para o Ministério Público, Cleusimar e Ademar são os chefes do esquema de aquisição e distribuição de cetamina. Didia, a mãe Cleusimar e o irmão Ademar, também administravam uma rede de salões e beleza. Bruno Roberto Lima, o namorado de Edia, era responsável pela compra da substância. Já a Verônica Seixas, gerente de um dos salões, também negociava a compra de cetamina e oferecia seringas para os funcionários. Tivemos acesso a uma conversa entre Verônica e Cleusimar. As duas falam sobre a cetamina. Querem expandir os negócios. E embora expandir os negócios, que agora ninguém engana mais a gente, agora tem que ter muita cetamina. A senhora precisava quebrar a lei para obter a cetamina? Todo mundo usa cetamina nas reves. É uma coisa que não tem controle. Eles usam. Mas por que então a senhora chegou, inclusive, a mudar a razão social do seu salão de beleza para incluir ali possibilidade de substâncias de uso veterinário para que a senhora pudesse obter cetamina? A senhora chegou a fazer isso? Pois é, mas isso daí já é um projeto que eu vou fazer, que eu vou abrir. Eu não quero só trabalhar com o salão. Mas a senhora não pretendia cuidar de animais ali? Sim, eu tenho até canil. Eu tenho até canil. Isso não se trata de uma forma de ludibriar a lei? Não. De hipótese alguma, senão todas as clínicas teriam que fechar. Você estava ali com uma função de viabilizar a compra de cetamina? Você tinha essa função ali dentro da estrutura? Não. Mas por que vocês mudaram a razão social da empresa? Não, não mudamos. Há uma conversa entre você e a Cruzimar, no qual vocês falam sobre a alteração da razão social da empresa para incluir atividades veterinárias. E você diz essa conversa, Verônica, sobre a contratação de um veterinário que pudesse receitar a compra de cetamina para a empresa, ou seja, uma forma de ludibriar a fiscalização. Por que você fez isso? Na verdade, a gente abriu uma pet shop mesmo. Mas a intenção era comprar a cetamina de maneira mais fácil? Para falar a verdade, nós tínhamos vontade de comprar a cetamina mais em conta, né? Não era mais para ser facilitado. Mas só que o uso veterinário da cetamina, aí que nós encontramos o problema, é para animais de grande porte. Primordialmente, cavalos, por exemplo. Mas tem, já tem clínicas que fazem tratamento com cetamina para ansiedade e depressão. Você não reconhece que você estava usando isso para comprar a cetamina mais barata e em quantidade maior? Não, mas em conta. Ela saia muito cara para a gente. Essa cetamina... O delegado Cícero Túlio é o responsável pelas investigações. O senhor está totalmente convencido da existência de uma seita? Sim, a tese da investigação concluiu pela existência dessa seita religiosa. De fato, existia um agrupamento de pessoas que tinham como objetivo o estudo de conteúdos religiosos e filosóficos. Porém, para fins de se alcançar uma falsa plenitude espiritual, eles acabavam induzindo outras pessoas, inclusive ministrando esse tipo de fármaco, configurando, então, a nosso sentir o tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas. Quem lidera essa seita? O curso das investigações, em especial a tese da investigação, é de que os líderes dessa organização criminosa seriam a Cleusimar, o Ademar, juntamente com a Didia. Tarde de quinta-feira, 30 de maio de 2024. Dois dias após a morte da E. Sinhasinha. A Operação Mandrágora está nas ruas da capital amazonense. A mãe de Didia, Cleusimar Cardoso, e o irmão dela, Ademar Cardoso Neto, são detidos. Dois funcionários do Salão de Beleza da Família também são presos. Mais tarde, o outro se entrega. A casa e o Salão de Beleza da Família Cardoso também são alvos da operação da Polícia Civil. Como começou a operação, a investigação? Aqui no Amazonas, no final do ano passado, houve uma apreensão em decorrência de uma ação de fiscalização dos Correios, juntamente com a Receita Federal. Foram vários frascos de cetamina. Ligamos o radar, então, para o uso e comercialização clandestina indiscriminada desse tipo de produto. A existência de uma seita implica também na existência de seguidores. O senhor conseguiu identificar muitos seguidores? Acreditamos aí que pelo menos umas 50 pessoas. Como funciona a engrenagem daquilo que o senhor chama de seita? Eles acabavam cooptando essas pessoas, induziam essas pessoas à utilização desse tipo de substância. Todos usaram cetamina? Sim, todos usaram cetamina. Outros crimes entram no radar da investigação. Cárcere privado, abuso sexual. A suposta vítima é uma ex-companheira do irmão de Didia. Ela teria sido violentada após o consumo de drogas. Tivemos acesso ao depoimento de Gabriele Candeira, a ex-namorada de Adhemar. Seu relato é chocante. Sangrando. Primeiro, ela fala de seu contato com a cetamina. É a questão da seita, né? Do pai, mãe e vida. Quem não usasse, não fazia parte. E se você não usasse, você não faria parte da convivência deles. Alguma vez, durante o seu relacionamento, a senhora praticou algum tipo de relação sexual sem o seu consentimento ou a senhora estando em estado de absoluta inconsciência? Sim. Foi sem o seu consentimento ou foi sem consciência? Sem consciência. A ex-companheira de Adhemar afirma que sofreu um aborto na casa dele. A avó de Gabriele descreve o sofrimento da família. É há 10 anos que a gente veio lutando com a Gabriele e o Adhemar. Porque a gente salvou a primeira vez ela. Ela passou dois anos separada dele. Voltou. Na terceira vez foi agora. E nós salvamos ela. Porque ou ela estaria embaixo da terra ou presa, né? A descoberta da gravidez e da perda do bebê acontece quando Gabriele é retirada da casa. No dia do resgate dela, o senhor bateu em casa, onde trabalhava lá, o senhorzinho, o cadeiro. Diz que era para a gente resgatar a Gabriele, que ela estava sangrando, estava nua. E o Adhemar todo o tempo transando com ela, senão ela ia morrer. Ela já estava abortando e eles estavam com medo dela morrer lá. Ela te acusa de estupro. Ela disse que você a dopava com cetamina, por exemplo, e outras substâncias. E através dessas substâncias você abusou sexualmente dela. Você reconhece que é uma acusação muito pesada. Concorda? Isso. Mas se o senhor puder olhar para mim, o senhor acha mesmo que... Eu estou diante de um estuprador? Não. Se o senhor olhar para mim, para o meu perfil e souber um pouco da minha história, o senhor vai entender que eu nunca precisaria fazer isso. Por que ela faria uma acusação tão pesada nessa forma? Eu queria tirar da minha mulher atual. O senhor é o responsável pelo aborto que ela sofreu? Não, ela não engravidou. Ela está tentando deturpar o meu relacionamento, que eu já tenho uma filha com ela. Fiquei sete anos e tenho uma com a minha atual, que é a minha esposa atual. A Gabriele vem desde que eu conheço a minha esposa, há quatro anos basicamente, tentando destruir ela, inclusive... E quem são os fornecedores da substância? A lista, segundo as investigações, começa com o personal trainer Atos Moraes Silveira, Sábio Soares Pereira, funcionário de uma clínica veterinária. E depois, José Máximo de Oliveira. Atos é conhecido em Manaus por distribuir anabolizantes e outras substâncias proibidas. Atos é apresentado à família de Didia por Bruno Roberto, o namorado da sinhazinha. Ele ajuda a família a obter cetamina e potenai. Eu estou diante de uma traficante de substâncias ilegais? Eu nunca vendi droga na minha vida, nunca vendi droga, nunca, nunca, não sei. A senhora usava ilegalmente essas drogas? Mas usar, tipo assim, eu não forçava ninguém usar, eu usava, eu tenho que liberar. A senhora dava o exemplo, por isso a senhora é considerada uma líder. Não, ninguém me considerava uma líder. Ademar, você reconhece que misturar mensagens cristãs com o uso de drogas é algo profundamente destrutivo e perverso? Concordo, hoje em dia eu concordo. E por que você fez isso? Eu era anunciado, eu era usuário. Sexta-feira, 7 de junho. O ex-amorado de Didia, Bruno Roberto, e o fisiculturista Atos Silveira são presos em uma nova fase da investigação. Três meses depois, Bruno ganha liberdade provisória. Atos segue detido. Os advogados Rosana San e Mozart Bessa, acostumados com casos de grande repercussão, estão na defesa de Cleusimar e Ademar. Estamos diante de uma seita que induzia as pessoas a usarem drogas ilegais? Não, Cabrinho, não estamos diante de uma seita. Estamos diante de uma crença que os nossos clientes têm. O que a senhora pretende demonstrar, doutora? Que eles são inocentes, que eles são usuários de substâncias, que eles devem ser absorvidos por isso, que não cabe em nenhum momento, nunca coube artigo 33, artigo 35, droga e associação para o tráfico, não existe isso. Os dois também defendem seis réus do caso da seita, incluindo Verônica Seixas, Atos Silveira e José Máximo de Oliveira, indiciados por associação e tráfico de drogas. Como é que vocês pretendem atuar na defesa dessas seis pessoas? O principal objetivo da gente é chegar na frente com a absolvição, porque já foi demonstrado amplamente no processo, principalmente pela ausência dos laudos, que nós vemos, a gente vem questionando, desde o começo do processo não tem laudo. Ele não apresenta a documentação que comprova se cetamina é droga, que tem que ser feito por um perito. Quem tem que dizer se a cetamina é droga ou não, é o perito. Mas ela tem uso restrito. Tem uso restrito, mas ela não causa... Exatamente, porque ela pode ter um efeito alucinógeno. Desse efeito alucinógeno. Psicotrópico. Exato. O uso excessivo disso aí, que todos ali perderam o controle, a autoridade policial não encontra, não pelo menos apontou, o elemento correto que é o laudo, tanto preliminar como o laudo definitivo. Quem matou o Dígia Cardoso? A droga. O uso excessivo de drogas. O namorado de Dígia, Bruno Roberto Lima, não quis gravar a entrevista. Mas veja agora como ele se defende nesse vídeo. O senhor está sendo acusado, juntamente com outras pessoas, de ter praticado um crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. São verdadeiras essas acusações? Não, doutor. Nossa, não espero. O funcionário da clínica, Sávio Soares, afirma ser inocente. Sávio Soares, nega envolvimento com o tráfico de drogas. Sr. Marles. Qual foi o seu erro do que a senhora se arrepende no momento que a senhora está para ser levada de volta à sua cela aqui no presídio? De não ter parado com os psicodélicos. De não ter parado. Porque era muito difícil a gente parar naquele momento bem depressivo. Do que você se arrepende, Ademar? Eu me arrependo de ter cometido excessos abomináveis. Você tem medo de ser condenado? Não. Eu acredito na minha verdade, eu sei a minha verdade. Qual é a sua verdade? Que eu não cometi nenhum crime desses. Eu era muito viciado em droga. Você deve um pedido de desculpas às pessoas às quais você passou conceitos totalmente errados? Não acredito que eu tenha passado algum conceito errado. De verdade. Você acha que vai pagar pelos seus erros? Pelo mal que você possivelmente possa ter causado? Aqui na Terra. É a lei do retorno. Tudo que vai, volta. Eu vejo nesse momento a gente se aproximando. A senhora vai ser levada de volta à sua cela. Pessoas que querem te prejudicar são as pessoas mais próximas a você. São elas que te traem. Uma seita que seus próprios criadores não admitem existir. E a morte traumática de uma mulher. Gerando questionamentos em uma sociedade que clama por respostas. Roberto Cabrini, Câmara Record. Boa noite.